Uma solução muito bacana para quem precisa levar duas guitarras para tocar é uma capa, um bag, semi-bag, enfim, case, para duas guitarras. Essa daqui eu achei no Mercado Livre, achei muito interessante pelos comentários que estavam lá, novamente, fiz a pesquisa, pesquisei bastante antes de adquirir, eu estava buscando o famoso BBB, né? Bom, bonito e barato. E me surpreendi novamente com mais um produto barato, né? E que vale a pena e que está muito bem construído. É dessa marca aqui, Maestro Custom Bags, né? Não sei se vocês estão vendo aí, tá? E ela vem com esse compartimento aqui na frente e tal, para guardar o que quiser. No caso, eu carrego as minhas correias, né? O meu fone de ouvido, palhetas, cordas extras e tem mais alguma coisinha aqui. Ah, sim, a alavanca da guitarra. E dá para colocar mais um monte de coisa aqui, né? É um compartimento grande e tal. Lembrando, eu não estou sendo pago por ninguém para falar isso daqui. Só acho que é um custo-benefício muito bom, né? E... Tem aqui um compartimento para uma guitarra e o segundo compartimento para uma segunda guitarra. Então, eu coloco essa guitarra aqui, que é um pouquinho maiorzinha, né? Ela vai aqui atrás. Já fiz o teste, né? Ó, fecha super bem. E a outra guitarra, que é um pouquinho menor, eu coloco na frente. E sobra bastante espaço aqui, porque o corpo dela é menor. E... Aqui está. Não é grandalhona, né? Ela é bem... É... Pequena, se for ver, né? Porque ela não tem, obviamente, aquele acolchoado enorme. Então, ela protege, sim, de... De poeira, de... De pequenos, é... Digamos assim... De pequenas quedas, né? E de... E de empurrões, enfim. Ela tem aqui essa alça. Uma alça comum, normal. E mais essa outra alça aqui também. Eu mesmo vou ver se eu coloco uma alça aqui na frente. Que é legal de puxar aqui, né? E talvez eu dê uma ajustada nessa alça aqui. Pra ficar mais fácil pra carregar. Mas, basicamente, é um... É uma aquisição muito legal. E pelo custo-benefício. Porque custou apenas 179 reais. Então, eu tô conseguindo achar umas coisas muito bacanas. E eu tô achando legal que o mercado, no geral, Ele expandiu mais. E por conta da internet, a gente consegue encontrar coisas muito bacanas. Por um preço mais acessível, né? E... Que vale a pena, né? Eu fiz... Normalmente, esses bags pra duas guitarras, elas custam 500 reais, 400. No mínimo, 300 reais, né? E eu encontrei um abaixo de 200 reais. Então, quis trazer aqui pros inscritos do canal, pros alunos, enfim. Mostrar que é uma coisa que... É um produto que vale a pena. Claro, faltam alguns detalhezinhos. Por exemplo, aqui embaixo. Poderia ter uma proteção. Que eu mesmo vou colocar. Eu sou metido a fazer tudo, né? Então, vou colocar uma proteção aqui embaixo. Por causa da própria guitarra. Que tem aquele pininho da correia. E que acaba arranhando, digamos assim. Rasgando a lona aqui embaixo. Mas fora isso. É um custo-benefício que vale muito a pena pra mim. Que eu não tô tanto na estrada assim. Eu faço shows pequenos aqui por perto. Aqui por cidades aqui perto. Mesmo de Rio Claro. Então, pra mim, compensa muito. E eu também não fico andando muito com ela carregada, né? Então, é... Claro, poderia ser uma alça um pouquinho mais firme, né? É... Aqui tem um... Esse detalhe de plástico aqui que... É um complicador, né? Então, seria muito bacana se fosse de ferro também. Se bem que aqui embaixo tem... O negócio de ferro que eu posso até trocar aqui. Colocar aqui embaixo, só no de ferro. Que vai segurar bem mais, né? Comparei com o outro bag que eu tinha. A outra capa. Que era um semi-bag, né? Era bem reforçado. E... É... Tem diferenças, porém... Não são aquelas diferenças gritantes, assim. Isso aqui eu sei que vai durar... Um tempo bom, né? E que vale a pena... É... De ter aqui pra eu poder carregar as duas guitarras. Porque no meu caso... É... É importante levar duas guitarras. Por quê? Porque normalmente eu faço shows... E apresentações... Em... É... De uma música atrás da outra e tal, né? E aí... Às vezes eu preciso de uma guitarra com uma outra afinação. Ou às vezes arrebenta uma corda. Ou acontece algum problema. Eu tenho que ter uma outra guitarra de backup. Né? Isso eu fazia muito na banda de baile. E como eu tava sem a segunda guitarra aqui funcionando. Agora ela tá... Tá em funcionamento. Eu preciso levar as duas porque eu sempre corro o risco. Porque mesmo que eu tenha uma corda extra e tal... Mas até trocar a corda, colocar a corda, afinar, ajustar e tal... Demora. Vai perder aí uns 10, 15 minutos, né? Então é importante ter duas guitarras quando a gente faz apresentações... É... Como um profissional da música. Até mesmo como amador, né? O pessoal que toca igreja e tal... É legal de ter duas guitarras pra carregar pra um lado e pro outro. Porque facilita, né? E quando eu tava na banda de baile, a banda tinha uma outra guitarra lá... Que já ficava de backup. Eu sempre dava uma regulada nela... Pra... Caso estourasse corda da minha... Ou acontecesse algum problema técnico... Enfim... Mal contato... Já tinha outra guitarra lá. E eu já usei, viu? Algumas vezes eu tive que usar a guitarra... A segunda guitarra ali. E às vezes também por questão de timbre também, né? Então é um negócio bacana de ter. Então fica a dica aqui. Eu vou deixar o link... É... Aqui nos comentários desse bag. Que eu acho que pra quem... Tá buscando coisa barata... É... E de boa qualidade... Essa aqui é uma opção bacana. Então é isso aí. Valeu!